Começou hoje, viu? A campanha nacional de vacinação contra a gripe. Os grupos prioritários precisam ficar atentos por conta da imunização. Repórter Rubens Nakato está na principal unidade de saúde de Prudente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que está o movimento aí no primeiro dia? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, agora aí por conta da proximidade com o horário do almoço, o movimento é bem mais tranquilo do que as primeiras horas da manhã. A gente vem acompanhando aqui desde bem cedinho, né? Esse primeiro dia dessa campanha de vacinação contra a gripe, que na data de hoje começa aí a primeira fase pra atender idosos com idades a partir dos 60 anos e também os profissionais da saúde. Pra falar um pouco mais sobre a campanha, eu tô aqui com a Elaine Bertacco, que é diretora da Vigilância Epidemiológica em Prudente. Elaine, essa campanha começando hoje, esse grupo prioritário, é bom que essas pessoas fiquem atentas e tomem a vacina, né? Bom dia. Bom dia. Elas devem procurar as unidades de saúde. Lembrando que nós temos 28 salas, aí à sua disposição, procure a mais próxima da sua casa e compareça aí com a carteira de vacina e um documento. Elaine, tem muita gente que às vezes tem medo de tomar a vacina, que pode dar algum tipo de reação. O que acontece nesses casos? Bom, primeiro é um mito. Você tomou vacina, você pegou gripe. Isso não existe. Então a pessoa, ao ser imunizada, ela vai demorar mais de 10 dias pra adquirir o anticorpos, né? Então tem que tomar vacina, tem que se imunizar pra você prevenir as formas mais graves da doença. Elaine, agora vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Pra quem não faz parte desse grupo, prioritário dos grupos, né? O que tem que fazer pra se prevenir? Bom, também, quem faz parte do grupo também tem que fazer essa prevenção, higienização das mãos. É lavar a mão mesmo com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel. Se você for espirrar, tossir, pôr a mão na boca, né? Usar lenço de papel. Se você tiver os sinais e sintomas da doença, procurar imediatamente uma assistência médica. Elaine, aqui em Presidente Prudente, o sinal de alerta já tá aceso. Duas pessoas morreram, né? Uma mulher de 54 anos e um bebê de 11 meses com suspeita de H1N1. Como é que tá a situação aqui em Prudente sobre essa questão da gripe? Bom, infelizmente esses óbitos foram o mesmo, foram dois óbitos, mas eles são, até não sair o laudo, eles são síndrome respiratória aguda grave. Então esses exames foram para o Doflux de São Paulo e nós estamos aguardando aí o resultado. Tá certo, então obrigado pela sua participação. Olha só, Casa Grande, como a Elaine disse, né? A prevenção é de fundamental importância, até mesmo para quem faz parte desses grupos prioritários, né? Para tomar a vacina. Essa campanha se estende até o dia 1º de junho. Ela é dividida em fases, né? Nessa primeira, como eu já disse, idosos a partir dos 60 anos e profissionais da saúde. A partir do dia 2 de maio, crianças com idades entre 6 meses e menores que 5 anos. E depois no dia 9 de maio, aí pessoas com comorbidades e também os professores estão nessa listagem e desses grupos prioritários. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado aí pela participação, pelas informações, assim como Melissa Alcântara. Rubens Nacato também está de aniversário hoje. Mais um repórter nosso fazendo aí, ganhando um pouco mais de experiência. Vai ter festa hoje, Nacato, na redação de Prudente? Tem que ter, né, Casa Grande? Tem que ter. A gente vai comer ali um salgadinho, cortar um bolinho. Se der tempo também, né? Que a nossa vida é bastante corrida. Mas se Deus quiser vai dar tempo, sim. Obrigado aí pelos votos de parabéns. Valeu. É isso aí. Um abraço, felicidades, Nacato. Obrigado, viu, gente?